Salut, super étudiante de francês! Je suis Ludmilla, je suis polyglote e aujourd'hui nous allons parler de pronunciation en français. On y va? No vídeo de hoje a gente vai ver uma coisa muito importante sobre a pronúncia em francês, que são essas três vogais aqui. I, E, I, U, que a vogal U também tem dois jeitos de pronunciar em francês. Como pronunciar essa vogal corretamente em francês? Você fecha a boca como se fosse fazer o som de O, mas você pronuncia o E. Então vamos tentar. E, E, très bien! E olhe alguns exemplos de palavras com essa vogal. Je peux, eu posso, je peux. Observe que você não vai pronunciar G, P, G, P. Je peux. Eu sou feliz, um homem falando, ele diria Eu sou feliz, uma mulher, Se a gente não pronuncia o E com a boca fechada, em algumas palavras a gente pode pronunciar outra coisa, quer ver? Nesse artigo aqui, o LE, par exemple, na frase O filme me agradou, eu gostei do filme. Se a gente não pronuncia LE, a gente fala outra coisa. A gente fala, por exemplo, O LE com a boca aberta é esse artigo aqui, o L e S, o artigo no plural. Les enfants sont à l'école. Les enfants. Mas? Le filme. Le filme. Outra palavrinha que se a gente não pronuncia com a boca fechadinha, em francês, a gente acaba falando outra coisa, é esse aqui, o JE, o primeiro sujeito do francês. Eu. JE. JE m'appelle Ludmilla. Se a gente não fala JE, a gente acaba falando JE, que é esse aqui, que provavelmente você já conhece, o JE. JE beaucoup dormir, o passé composé. JE. JE beaucoup dormir. Segunda vogal que a gente vai olhar em francês, é a vogal I, que esse não é muito difícil, mas eu quis trazer só pra gente saber a diferença das outras. Então, I. I. Como se fosse fazendo um sorrisinho. SI. Par exemplo, SI. SI VO VOLEZ, JE PEU VOUS AIDER. SI. SI VO VOLEZ. VILLE. VILLE. A cidade, né? C'est ma ville. C'est ma ville. LI. A cama. LE LI. LE LI. JE FAIS LE LI tous les matins. Pra pronunciar esse I, de novo, é só fazer como se fosse dar uma risadinha. LI. LI. Terceira vogal em francês, e essa é un peu compliquée. Então, fête attention, hein? Presta atenção, porque essa vogal tem dois jeitos de pronunciar. Quando você vê essa letra aqui, a letra U, em português é normal, a gente fala U, U. Beleza. Em francês, temos o U e temos o U. U. Olha os exemplos. Com o som de U normalzinho, temos essas palavras. O SU, par exemplo, que é o embaixo, né? Under, em inglês. IL EST SOU LA TABLE. IL EST SOU LA TABLE. Normalzinho. U. Ele está embaixo da mesa. TU. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout. Normalzinho. Pas de problème. U. Onde? O va-t-u. O va-t-u. Onde você vai? O va-t-u. E essa frase é a mais legal de todas, porque essa frase, o va-t-u, ela contém os dois sons de U em francês. Observe. U, normal, va-t-u. Tch-u. E aí chega na minha parte preferida do vídeo. O som de U, U em francês, para mim é um dos mais complicados, por isso que a gente tem que prestar atenção nele. E olha uma dica muito boa que eu vou te passar para você pronunciar esse som. Você fecha a boca como se fosse falar o O, mas você fala I. U. U. Um outro jeito de praticar a execução desse som é fazer isso aqui. Quer ver? I. U. Começa pronunciando I com a boca aberta e vai fechando aos poucos e o último som que você faz é o som correto do U. Então, I. Legal, né? Vamos ver algumas palavrinhas que são muito complicadinhas de pronunciar, mas muito importantes. Essa palavra aqui, que é o passé, composé do verbo acreditar, o cru. Cru. Eu acreditei. J'ai cru. J'ai cru. Ou o cru pode ser também igualzinho no português o cru. Por exemplo, legumes crus. Legume cru. Cru. La rue. A rua. La rue. Lembra de fazer o I com a boca fechada de O? La rue. La rue. La vue. A visão. La vue. La vue. Vamos praticar tudo isso? Você vai ver quatro palavrinhas aqui e a gente vai pronunciar essas palavras juntos para colocar em prática todas essas dicas aqui. Primeiro mot. Manipuler. Manipuler. Très bien. Deuxième mot. Minute. Minute. Observe que não é para falar minute. 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 Troisième mot. Ilusion. 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 Quatrième mot. Humide. 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 Très, très, très bien. Então é isso. É tudo por hoje. C'est tout pour aujourd'hui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a melhorar a sua pronúncia nessas três vogais em francês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos para que mais pessoas possam pronunciar le français correctement. Pronunciar o francês bem bonitinho. See you next time. À très bientôt. Bye. Tchau. 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 Tchau.